O São Paulo anunciou a venda antecipada de 48 mil ingressos para o jogo desta quarta-feira pela ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Ceará no Morumbi. Ainda há ingressos disponíveis para a Cadeira Superior Supremio, Cadeira Especial Leste, Cadeira Especial Oeste, além do Camarote dos Ídolos e o Camarote Corporativo. As entradas podem ser adquiridas pelo site totalacesso.com. Embora o horário da partida impeça muitos assistidores de comparecerem ao Morumbi, o São Paulo contará mais uma vez com casa cheia em outra decisão da temporada. Na última quinta-feira, mais de 50 mil pessoas estiveram nas equibancadas do estádio para acompanhar a vitória por 1x0 sobre o América Mineiro pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Caso elimine o Ceará pela Sul-Americana, o São Paulo terá pela frente na semifinal do torneio o vencedor do confronto entre Atlético Goianiense e Nacional. O primeiro jogo terminou 1x0 para o Atlético. São Paulo e Paratianáicos da Grécia concluíram a negociação para a transferência do atacante Toró. O São Paulo ficará com 25% dos direitos econômicos do jogador, mas não vai receber qualquer valor do clube grego. Toró tinha contrato com São Paulo somente até dezembro. Já podendo assinar um pré-contrato, o atacante deixaria o São Paulo de graça ao fim do seu contrato, mas com a diferença, o clube não teria direito a qualquer porcentagem dos seus direitos econômicos. Mantendo 25% dos seus direitos econômicos, o São Paulo pode lucrar futuramente com a possível venda de Toró para outro clube, caso ele se destaque no futebol grego. Aos 23 anos, Toró tem 6 jogos e um gol anotado pelo São Paulo na atual temporada. O jogador recebeu mais oportunidades no primeiro semestre, entrando em campo em partidas do Paulistão e da Copa Sul-Americana. Toró é o terceiro jogador negociado pelo São Paulo nessa janela de transferência. O clube também acertou a venda de Gabriel Sara para o futebol inglês e de Rigoni para o futebol norte-americano. Cafô acredita que o técnico Rogério Senna será capaz de reconduzir o São Paulo rumo às glórias. Atravessando uma grave crise financeira, o São Paulo vem tendo dificuldades para investir em jogadores renomados, mas conta com seu ídolo à beira do campo para seguir competitivo e quem sabe conquistar um título em breve. Eu acredito, se der tempo para o Senna, com certeza ele vai reconstruir o São Paulo. Ele vai longe. O que precisamos é isso, fazer um trabalho de médio a longo prazo. Trabalho de curto prazo no Brasil não adianta. O técnico não pode ficar um ano no clube e implementar o seu trabalho e depois ser mandado embora. Como é que ele vai dar resultado sem tempo? Comentou Cafô. A diretoria de São Paulo parece concordar com Cafô, tanto é que decidiu renovar o contrato de Rogério Senna. Depois de liberar o São Paulo do rebaixamento no Brasileirão do ano passado e conduzir o time à final do Paulistão deste ano, Rogério Senna, mesmo com um elenco repleto de garotos e tendo que lidar com a maratona insana de jogos, vem mantendo sua equipe viva nas três competições que disputa no momento, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Se você der tempo para o Sene, ele vai fazer do jeito que está fazendo, mesclando os jogadores. Com o tempo, ele vai reestruturar o São Paulo e vai fazer com que o clube volte a ser um clube brilhante. Tenho certeza que o Sene vai conseguir fazer isso. Finalizou Cafô. Acertado com o São Paulo, o atacante, Noel Bustos, desembarcou na última terça-feira no Brasil. O argentino chegou à capital paulista para formalizar sua transferência ao tricolor por empréstimo de um ano em acordo com o Grupo City. O jogador de 24 anos chega do Girônia da Espanha, clube no qual esteve nas duas últimas temporadas. Lá, ele anotou 13 gols, dando 5 assistências em 91 partidas. Antes disso, passou por Talleres da Argentina e Pachuca do México. O argentino será o sexto estrangeiro do elenco do São Paulo. Além dele, o elenco conta com Arboleda, Gabriel Neves, Colorado, Galopo e Caleri. Assim, com a restrição de cinco estrangeiros relacionados por jogo, o técnico Rogério Sene terá uma boa dor de cabeça para resolver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.